Então, dando continuidade aos principais casos que chegam à emergência psiquiátrica. Imagine que você estivesse em casa, por exemplo, ou subindo no ônibus, e de repente, menos de 3 de 5 minutos, você sentisse como se você estivesse num estado de luta ou fuga absurdo. Nada se compara, mais ou menos, ao terror que é sentir a adrenalina dessa maneira. Então, a pessoa começa a suar frio, começa a sentir que as coisas parecem não ser realmente verdade, por exemplo, uma ansiedade estrondosa dentro da pessoa, muitas vezes uma certa falta de ar, ou sentir que a respiração não vira, mas de uma maneira em que muitas pessoas acreditam realmente que estão tendo um infarto ou que estão enlouquecendo. Esses casos como esses, a gente costuma chamar de ataque de pânico. Percebe uma coisa, ataque de pânico pode acontecer, inclusive, com pacientes sem transtorno do pânico. Transtorno do pânico acontece com ataques de pânico recorrentes, mais uma vez na semana. Existem critérios para a gente chamar de ataque de pânico, de transtorno de pânico. Mas o ataque de pânico pode acontecer em momentos de altíssimo estresse, pode acontecer em pacientes deprimidos, pode acontecer em pacientes com transtorno de ansiedade, e pacientes que não têm, inclusive, transtorno psiquiátrico nenhum. Tudo isso pode acontecer. Então, é uma das sensações mais apavorantes que alguém pode experienciar, e a esmagadora maioria vai para a emergência médica, porque, de fato, a pessoa não sabe se pode ser um infarto ou não. Então, qual é a nossa conduta? Primeira coisa, de fato, a gente tem que estabilizar esse paciente. Então, muitas vezes a gente vai ter que rodar eletro. Muitas vezes não. O ideal é que a gente rode o eletro. Se esse paciente tiver fatores de risco, às vezes vale a pena colher a enzima. Então, a estabilização do paciente é a primeira coisa que a gente faz. A gente fazer uma entrevista empática não se trata apenas de escutar o paciente, na sua singularidade, que é aquele negócio que as pessoas sempre usam nas provas de psiquiatria. Não. A gente escutar o paciente e explicar para ele que o que ele está tendo, embora seja muito angustiante, não mata. Isso, em geral, já deixa o paciente bem mais tranquilo. Uma das condutas que a gente mais utiliza é fazer benzo de azepínico. Mas, olha só, benzo de azepínico é no local. Porque o tratamento para... Primeiro que a gente não sabe se esse ataque de pânico é secundário. Se é secundário a um transtorno de ansiedade generalizado, se é secundário a um transtorno do pânico, se é a depressão, a pessoa que está na emergência não vai fazer esse diagnóstico. Ele vai fazer o diagnóstico do ataque de pânico. Inclusive, o tratamento da maioria dessas condições, que seria antidepressivo, se a pessoa tomar sem orientação, muitas vezes a pessoa pode ficar mais ansiosa e deflagrar um segundo ataque de pânico. Então, não se faz o tratamento de médio e longo prazo dentro da emergência. O que a gente vai fazer benzo de azepínico no local e encaminhamento para a pessoa para o local correto. E ataque de pânico, muitas vezes, não há necessidade desse paciente ir para o psiquiatra. Muitas vezes, esse paciente pode ir para a unidade básica de saúde para ser tratado lá, para ser acompanhado lá. Tá bom? Bom, agora a gente vai falar sobre os transtornos conversivos. Os transtornos conversivos, essa foto aqui, essa pessoa aqui, esse senhor segurando essa paciente, é Charcot. Esse quadro é famoso, parece que tem diversos outros médicos aqui que a gente tem aí uns nomes estranhos de manobras e descobrir o sinal disso, sinal daquilo, estão nesse quadro. Mas eu não sou culto o suficiente para saber quem são, não, não lembro. Mas Charcot, sei que é, que está ali. Ele tinha, na verdade, um poder enorme de hipnose, então ele trabalhava muito com o transtorno conversivo dissociativo. Era um neurologista, mas que na época não se sabiam exatamente o que eram os transtornos histéricos, que a gente chamava. Inclusive, PT vem desses quadros, era um hospital onde se tratavam histéricas, por isso que a gente chama de PT. Mas o transtorno conversivo, eles são transtornos psicogênicos. A pessoa sente os sintomas que ela apresenta. E na maior parte das vezes, esses sintomas são físicos. Então a pessoa sente dor no corpo todo. Eu vi uma paciente uma vez que falava que ela sentia dor no cabelo. Ou sentia dor em todos os dentes. Agora, detalhe, dor em todos os dentes pode acontecer quando a pessoa tem um problema em um dente, porque isso irradia e a pessoa não sabe onde é. O que significa que todos nós temos que fazer a investigação clínica desses pacientes. Independente disso. Então, os transtornos conversivos, eles costumam estar associados à dor, costumam estar associados à perda de sensibilidade, ou aumento da sensibilidade, ou a alteração de alguma função sensitiva, perdão, de comunicação. Então é famosa a história, por exemplo, de um religioso que estava numa pracinha vendo as crianças brincar, e aí sentiu excitado e ficou cego. E aí chega na emergência cego, ninguém entende, aí faz os exames, e aí depois descobre que o paciente passou por uma experiência dessa. Então, os transtornos conversivos vêm de uma iniciativa inconsciente. Então, ele não faz isso intencionalmente. Só que isso gera um certo desconforto na maior parte da equipe clínica. Porque é muito comum que esses pacientes cheguem e deem uma leve sensação de que eles estão querendo atenção, de que eles estão querendo aplausos. Só que a gente tem que lembrar que casos como esses realmente são inconscientes. Então não adianta a gente confrontar o paciente propriamente dito, muitas vezes pode ser iatrogênico. O que a gente deve fazer, assim como no transtorno do pânico, primeiro, avaliação, excluir que se trata de uma condição clínica. Recentemente atendi uma paciente que chegou sem falar depois de um ataque de pânico. Jovem, falou que não conseguia falar direito, fazer psicologia, e na hora, era muito fácil achar que era um quadro conversivo. Mas no exame existia uma leve diferença de força, muito sutil, entre um membro e outro. A menina foi para o hospital, fez uma tomografia, ela tinha 21 anos e ela tinha tido um AVC. Então, a gente precisa fazer um bom exame. Mas depois de ter feito o bom exame no local, a gente tem que fazer medicação para esse paciente, caso ele precise, o mínimo possível. Principalmente no caso dos transtornos conversivos e dissociativos. Esses pacientes, eles não vão lá pela medicação. Então, para a gente não fazer um reforço positivo, que a gente chama, dele ficar voltando lá o tempo todo para receber o remédio, receber a atenção, a gente deve, primeiro, a gente excluir a organicidade, escutar esse paciente, dar um feedback, dizendo que o que ele está sentindo pode acontecer, explicar para esse paciente que não é uma coisa da cabeça dele, que ele realmente está sentindo aquilo, mas que aquilo que ele sente não vai matá-lo e que é importante fazer um tratamento associado também ao psiquiatra, muitas vezes com psicoterapia. Lembrando, inclusive, que muitos pacientes que fazem transtorno conversivo têm uma condição orgânica associada. Antigamente, as pessoas faziam essa dissociação, por exemplo, o paciente chegava com dor na coluna. Quando faziam uma ressonância, viam que o paciente tinha uma hernia de disco, falavam, ah, não, então o paciente, ele não está fazendo conversão, ele realmente tem uma lesão ali. Hoje não. Hoje a gente sabe que a pessoa com hernia de disco vai ter mais transtorno conversivo em cima da própria lesão, ele vai relatar coisas que ainda há mais naquela lesão do que a pessoa que não tem. Então, como eu estava dizendo, o epilético, por exemplo, faz mais crise convulsiva sem alteração do eletroencefalograma, então são convulsões psicogênicas, do que pacientes que não têm epilepsia. Tá? Bom, então, depois de uma escuta, o paciente tem que ser tratado no local adequado, que é ambulatório. Fechou? Bom, por fim, a gente vai falar sobre a agitação psicomotora. Essa é uma das condições mais temidas pela maioria dos médicos e da equipe de saúde que não lidam com paciente psiquiátrico. A agitação psicomotora pode acontecer não só em condições psiquiátricas, aliás, é um sintoma a agitação psicomotora, é uma alteração da psicomotricidade, que pode acontecer, por exemplo, em psicose lúpica. Muitas vezes acontece, sim, por intoxicação exógena, então, por uma das coisas que a gente tem que avaliar na história. Pode acontecer, no caso dos transtornos psiquiátricos, principalmente esquizofrenia, transtorno bipolar. No transtorno bipolar, costuma ser particularmente mais grave quando o paciente está maníaco. Existe um alto risco de suicídio nesse paciente, caso ele esteja maníaco ou episódio misto, que é quando ele está deprimido e maníaco simultaneamente. A coisa pode ser muito grave. Agora, olha só, se o paciente tem uma agitação psicomotora, a nossa conduta vai ter que ser a mesma. A gente precisa estabilizar esse paciente. Como é que a gente faz para estabilizar um paciente, avaliar um paciente, examinar um paciente que está em agitação psicomotora? Primeiro, a gente tenta conversar. Então, muitas vezes a gente vai tentar conversar e pedir para ele, olha, tem como, posso te examinar? Posso ver o que está acontecendo? Você está com dor em algum lugar? Muitas vezes a gente pode oferecer para ele uma medicação, eu vou fazer uma medicação, você vai ficar mais calmo, você vai se sentir melhor. A gente também pode fazer isso. Agora, se o paciente, ainda assim, estiver psicótico, não permitir, a gente vai ter que fazer condutas diferentes. Vamos lá. Primeira coisa, como eu estava dizendo, a postura, o local, o tom de voz. O paciente está agitado, você vai estar calmo. Você pode estar por dentro, você pode estar assim, mas você tem que expor para o paciente calma, gentileza. Isso costuma mudar bastante já a forma como o paciente te vê, tá? A postura que eu tinha falado, profissional, educada. Segunda coisa, distância de segurança. Fique à distância de um soco, tá? O paciente não pode chegar perto de você, nem com a perna, nem com a mão, ok? Inclusive, o ideal, tanto para esse paciente, quanto para o paciente com risco de violência, é que você tire qualquer objeto que possa ser utilizado contra a gente, principalmente objetos pontiagudos e coisas do gênero. É muito, sem noção, deixar tesoura em hospitais, não pode, tá? Então, distância de segurança do paciente. Conversar com ele o mais próximo possível, mantendo essa distância. Persuasão. É sempre importante a gente conversar e tentar, o paciente pedir para ele deixar a gente, liberar a gente para fazer o exame, liberar a gente para parar de falar alto, ficar mais calmo, tomar o remédio, muitas vezes. Então, assim, a persuasão, ela faz parte da nossa conduta, porque as outras são invasivas, tá? Bom, a gente precisa investigar o risco, o motivo dessa agitação psicomotora. Muitas vezes, a agitação psicomotora pode fazer com que o paciente ofereça risco, não só para toda a equipe, mas para si. Recentemente, um paciente em Juiz de Fora, em mania, estava completamente agitado, a equipe não segurou, ele saiu correndo, se jogou no rio, foi encontrado morto, duas semanas depois, em outra cidade. Então, a agitação psicomotora, ela pode ser absurdamente grave, e é a nossa responsabilidade como clínicos segurar esse paciente, salvar esse paciente dele mesmo, tá? E existem algumas formas de a gente fazer essa contenção. A gente tem dois tipos de contenção, a química e a mecânica, tá? A verdade, primeira coisa, a contenção mecânica só pode ser feita com a química. A gente jamais pode deixar um paciente amarrado à cama sem esse paciente estar sedando, né? Ou usando o antipsicótico. Por quê? Porque ele faz rabdomiólise. Além de ser desumano, ele faz rabdomiólise. Ele começa a se debater, e nisso ele pode arrebentar um braço, um ombro, pode começar a fazer, enfim, degeneração muscular. E, além disso, a gente tem que manter o paciente contido o menor tempo possível. O que significa que ele se acalmou um pouco, solta. Ah, mas ele estava muito agitado. Solta as pernas. Então, a gente tem que sempre tender a fazer essa liberação mais rápido. E quando, se ele sedar, a gente, é o momento de fazer o exame, tá? Bom, existem alguns tipos de contenção. Contenção de esse paciente aqui, não dá pra ver a cabeça, né? Não é só pra poupar o paciente, não. Mas existem três tipos de contenção nesse caso. Contenção em quatro pontos, que é a que ele está fazendo, aparentemente, né? As duas pernas, os dois braços. Existe a contenção em dois pontos, que são só nos braços. E existe a contenção que a gente chama de paraquedas. Que, além dos quatro pontos, a gente faz como se fosse uma mochila e prende na cama quando o paciente fica se balançando muito, tá? Todas elas têm que ser rápida. No caso, paraquedas, a gente evita bastante fazer, porque pode dar outras complicações. Mas qual é a contenção química que a gente vai fazer? No Brasil, o ideal é Aldol com Fenergan. Fora do Brasil, a gente tem outras possibilidades, porque é mais, enfim, lá tem acesso a remédios que são melhores. O Aldol é um antipsicótico, então a gente tem que saber que existe... Se o paciente divertido história de síndrome neuroléptica maligna, a gente tem que segurar a barra, tá? Que é uma reação grave ao Aldol, ao antipsicótico, mas que pode dar também algumas outras substâncias. Mas o Aldol, ele é um antipsicótico com baixo efeito sedativo. Por isso, o Fenergan, ele, primeiro, além de evitar distonia aguda, que é um dos efeitos colaterais que a gente não quer que o paciente tenha, que ele fica todo contraído, enrijecido, o Fenergan tem um efeito sedativo. Então, ele se combina bem ao Aldol, sem contar que ele aumenta um pouquinho a meia-vida do Aldol. Então, acaba que no Brasil a gente usa muito 1H e 2H e 1F, que eles falam, né? Então, assim, 2 ampolas de Aldol com uma de Fenergan. Fica tranquilo, a ampola de Aldol já é de 5mg, tá? De Fenergan é de 25. Então, uma ampola de cada, sendo que pode ser até 2, dependendo da condição do paciente. A gente espera 40 minutos. Se o paciente não sedar, se o paciente não continuar na mesma agitação, foi água para ele, a gente tenta uma segunda vez. Se numa terceira, depois disso, 40 minutos, o paciente não acalmou, a gente tenta uma terceira. Lembra, o Aldol é uma droga muito segura, tá? Realmente é uma droga segura. E a gente faz intramuscular. A gente pode fazer oral, intramuscular, venoso. Se o paciente estiver no CTI, a gente pode fazer, mas se o paciente tiver alguma cardiopatia, pode fazer torçade por ano. Então, a gente tenta evitar, tá? Mas, voltando. Na terceira tentativa, o paciente não sedou com 1 ou 2H1F, a gente vai para Midazolam com Aldol. A gente substitui o Fenergan por Midazolam. Porque acalmar o paciente é a salvação para ele, para a gente conseguir examiná-lo, e é também uma forma de protegê-lo. Então, acalmou, soltou.